Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eita dexiga Volta pra Descer Eu sou o Homem Rapá Volta pra Desceeee Uuuuh Ele tá chegando com o mundo que tá sem gente Acho que eu não sei o que aguentou na minha avicia Não vou deixar barato, não confundi que não vai ter Me beijar, pensando em tantas bocas que caem Não como de cerveja, com delicadeira Vamos ver, querido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver